Música Nós somos Oséias e Thais, somos conselheiros regionais de juvenis da terceira região E temos sonhado com o juvenis crescendo, caminhando, vivendo a integridade com Jesus Vivendo um compromisso profundo com Jesus Através da leitura da palavra, através de ações para transformar a vida da galera que está ao nosso redor Na tua escola, no teu bairro, na sua igreja também E nós temos orado e buscado ao Senhor nesse sentido Para que o Senhor nos capacite e levante juvenis que estejam dispostos a caminhar dessa maneira Como Jesus caminhou, transformando vidas, curando pessoas, salvando famílias Tudo em nome de Jesus Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e contamos com vocês Meu nome é Emílio, eu tenho 16 anos Eu sou da igreja de Mogi das Cruzes e sou SD do Leste 1 Pode começar já? Meu nome é Marina, eu tenho 17 anos Eu sou aqui da igreja metagista em Vila Formosa E sou a vice-presidente da Federação de Juvenis Oi, eu sou a Malu, eu tenho 15 anos Eu sou a presidente da mesa, a presidente do Juvenis de Vila Formosa Onde a Cali Ju Regional está sendo realizada E o tema que a gente está tratando são palavras que começam com a sílaba IN Meu nome é Natan, eu tenho 15 anos de idade Eu sou da igreja metagista em Vila Formosa E eu sou o vice-presidente da mesa local Onde está acontecendo aqui a Cali Ju Regional 2018 E nesse ano o tema é IN Reticências Onde nós temos vários temas que estão sendo tratados Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Tiago Eu sou assessor do bispo junto à Federação de Juvenis E nós estamos aqui no nosso Cali Ju Regional Capacitação de Liderança de Juvenis Está sendo uma bênção, graças a Deus Deus tem nos surpreendido E feito muito mais aquilo que a gente tinha sonhado, planejado Como Deus sempre faz na nossa vida E a gente está trabalhando aqui o tema IN Várias palavras iniciadas com IN Para a gente fazer o desfecho aí De o tema que é da nossa igreja Integridade E uma das palavras que nos marcou bastante nesse fim de semana Foi a integração Olá, eu sou a Mariane Sou da igreja metagista no Brás Eu e o Diego somos conselheiros do Juvenis local Nós estamos aqui no Cali Ju 2018 Viemos ter esse tempo de capacitação Para que a gente possa levar para a nossa igreja local Um pouco da identidade do Juvenil Que precisa ser impressa e trabalhada por nós conselheiros Para que o Juvenil tenha seu espaço na igreja local No distrito e na região Que faça a diferença Que seja discipulado Que a gente possa caminhar com eles E realmente estender a mão Abrir a nossa casa O nosso lar para acolher Para brigar e realmente caminhar junto As Cali Ju In Ficou uma grande incógnita Uma grande pergunta O que significa Essas duas letras Mais três pontinhos São as iniciais da palavra integridade O tema do Bienio para a nossa igreja é Discípulos e discípulas nos caminhos da missão servem com integridade Então essa Cali Ju tem o intuito de construir essa integridade Então vários temas têm sido trabalhados Integração, intimidade Entre outros tantos assuntos Das oficinas e dos cultos Para que a gente construa essa integridade Para que a gente possa realmente caminhar em integridade O que é essa integridade? Nas Escrituras o Senhor nos deixou claro Ser de santos, pois eu sou o santo Então é ser como o Senhor é Íntegro e caminhar em integridade em todas as coisas Ser uma integridade completa Íntegro no nosso caminhar Na escola, no colégio Em casa, na igreja, com os nossos amigos Integridade em todas as áreas da nossa caminhada Como juvenil, como jovem Como cristão, como metodista Como casal de conselheiros, como família Esse Cali Ju tem esse intuito De construir um caráter íntegro E para os conselheiros nós temos trabalhado também Viver uma intimidade Para que a gente consiga Nas palavras de um dos conselheiros É caminhar e crescer É o Senhor que é isso de nós Para que a gente tenha essa integração Que a gente cresça e sejamos também íntegros Caminhando, buscando e servindo ao Senhor Com tudo que temos, com tudo que somos E o Senhor tem acrescentado E tem feito grandes coisas nesses dias Aqui na Igreja da Vila Formosa Na terceira região eclesiástica Nós estamos aqui no Cali Ju 2018 E com várias palestras, pregações A gente está aprendendo um pouco mais Que depende da idade Você pode ser jovem, juvenil A gente tem que aprender um pouco mais de Deus E continuar isso E seguindo para todos os distritos Eu mesmo no meu distrito Leste 1 Vou fazer a minha parte Bom, a gente está aqui na Cali Ju Regional 2018 E é um enorme prazer Poder estar participando disso Poder estar fazendo parte desse evento Poder ter construído um pouquinho disso Com os juvenis E tem sido um momento realmente De muito aprendizado De muita troca de experiência Porque nós temos trabalhado uma construção Que é o IN O tema da nossa Cali Ju é IN E temos trabalhado muitos temas Que começam com o IN Pra chegarmos no tema principal Que é o tema do nosso regional Que será divulgado em breve Pra você que é juvenil Eu acho que a palavra mais importante Pra mim até agora É intimidade Que foi tratado Que não importa a idade que você tem Você pode ter uma intimidade com Deus O mais importante É a intimidade que nós temos que ter com Deus Porque sem ela A gente não consegue ir pra frente A gente não consegue progredir Ou seja É a palavra chave Pra mim Desse Acampar Dentro Trabalhamos no workshop Todos os desafios Que nos levam Nessa nova etapa De tratar com os juvenis E falamos um pouco Em relação Ao que nós temos De proposta Pra esse ano Nesse caminhar Em levar Em trazer Os juvenis Para interagir cada vez mais Conosco E com a nossa igreja local Eu penso que o juvenil Hoje tem vivido Um tempo de Busca De intimidade com Jesus Começa tudo daí Porque a partir do momento Que se tem intimidade Se tem busca Leitura da palavra Jejum Oração Essa intimidade Ela flui naturalmente Na região Nós temos percebido Alguns juvenis Que tem Feito a diferença Não só na vida pessoal Mas na sua vida familiar Então fica ligado Porque nós da federação Estamos aqui na Cali Gil Trabalhando justamente Pra vocês Pra que a gente possa Capacitar a nossa liderança Pra que eles sejam O melhor de Deus Na vida de vocês Então participem Na igreja local de vocês Não importa a idade de você Que é juvenil Esteja ativo Continue firme Na sua igreja local Porque é aí que Deus Quer te usar E conte conosco Como federação Pois estamos orando Pela sua vida É isso E a gente quer deixar Vocês Estamos sendo capacitados Pra melhor caminhar Ao lado de vocês E vamos encher o Metanoia Amém É que o Metanoia é o espaço Que a gente tem Legal E aí pessoal Do Last One É que vocês Que vocês sempre Tenham intimidade Com Deus Que ele sempre Esteja no primeiro lugar Que ele nunca Fique em segundo E sempre em primeiro Porque ele quer O seu amor E você precisa adorar Faça o evangelismo Na sua igreja E obrigado Tchau, tchau Sim, Deus muda O nosso ser A nossa vida E ele muda tudo Ele transforma A sua vida Por o melhor Tudo que você precisa Ele está contigo E ele nunca Vai te abandonar Você tem que abrir O seu coração Estar com ele sempre Ouvir sobre a palavra E mesmo você achando Que ele não está te ouvindo Ele está contigo Em nome de Jesus Amém Fui de bola, mano Valeu Nos abençoe, viu É isso aí, galera Participem do próximo Falou Tchau